...logísticas e viagens, altitudes, sei lá, clássicos, então o desgaste é como o de hoje, o desgaste é como o de hoje, e a outra pergunta, não entendi, a discussão entre o Elano e o Cuca, a discussão entre o Elano e o Cuca, tá, mas o que que eles discutiram, chegaram a, nas, nas, no sonho, tem um bate-boca, se você chegou a ouvir alguma coisa desse, desse, não ouvi nada, não ouvi nada, o Cuca nem veio com a calça hoje também, nem a, nem a calça, o Cuca tá mais discreto, tá tranquilo, não acredito que o Cuca foi lá brigar com alguém, não acredito, tá, eu vou falar com o pai do Cuca, ele é santo felicidade, cara, a família dele, o Cuca conhece o pai dele, tá, levir,